Esse vídeo é um oferecimento de Hoshko, solução única para o seu servidor. Clique na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o JTN. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bunga. E aí galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês a batalha de construções que é o Builder Battle aí, tá? Ahn, que tá tendo um feedback muito bom quando eu trago vídeos de Builder Battle, tá? Então se vocês quiserem mais Builder Battle, comenta aí que eu vou trazer bem muito mais pra vocês, beleza galera? Então vou entrar aqui em uma partida e quando eu começar eu vou. Já tá começando, então não dá corte não, não vou dar corte não, porque fica bom não, fica bom não. Galera, ahn, se vocês querem que eu traga mais Builder Battle em outros servidores, já eu tô trazendo aqui no STMC. Ahn, o fim do mundo. Eu vou fazer o fim do mundo, nossa. Vamos ver, vamos ver o que vai ser o fim do mundo. Peraí, eu vou fazer um prédio. Prédio não, isso é uma coisa meio estranha, eu vou fazer um meteor, mano. Eu vou pegar aqui aqueles disparados do Nerdair. Nerdair Wreck. E vamos pegar, fazer o que? Vamos fazer um chão. Eu vou aqui do Nerdair, não, Nerdair nada a ver, Nerdair com o fim aqui, sei lá. Vamos botar pedra mesmo, vamos colocar pedra. Não, grama que eu quitava, eu tô perdendo tempo, tô perdendo tempos. Tempo, tempos. Olha, eu perdi quase um minuto só fazendo isso, vamos fazer, vamos ver aqui. Ahn, nossa, é complicado saber o que eu faço. De pedra? É, de pedra, vamos fazer um prédio de pedra. Um prédio não, uma casa, tá. Mas é uma casa, uma casa pegando fogo, uns meteoros caindo e tal, está, ahn... E vai ficar bem legalzinho, bem legalzinho, né? Fazer assim, faz um prédio aqui. Nossa, vamos ver um tema legal, né? Fim do mundo, nossa. Como é que eu vou retratar o fim do mundo se eu nunca vi o fim do mundo? Falou que tem muita água, então eu vou me empurrar fogo aqui. Que é aquela loucura que tá chegando, galera. Aqui é o bagulho é louco. Insaneixos. Os insaneixos, sabe galera? Aqui. 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 É uma casa bonita, é uma casinha. Pera aí, bonita. Não vou nada, vou fazer uma coisa, verá. Rapidão, porque eu quero acabar isso aqui logo, tá? Um bagulho assim... Eu não sou tão bom, galera, em construção, como vocês já sabem, né? Ahn, lá aqui no canal, também, se você gosta de construção, tem a série Beauty City, tá? No qual a gente tá construindo a cidade. Eu e o Tower, tá? O Tower que é parceiro do canal, ah, no momento, tá? Ahn, mas se você quiser participar da série, abriu vagas, tá, galera? Tem algumas pessoas que pediram pra gravar, só que não apareceram, então... Ahn, eu deixei abrir vagas aí. Então, se você quiser gravar, vocês podem comentar aí, tá? E me adicionar no meu Facebook pessoal, que vai estar o link na descrição do vídeo. E vocês participam aí da nossa série de Beauty City, tá? Mas agora a parada é Beauty Battle. Então, vamos fazer um certo aqui, ó. Eu não sei por que eu tô fazendo essas coisas tão bonitinhas. Depois eu vou ter que esvagaçar tudo, assim, tá? Tudo quebrado, então, vou fazer assim. Vou fazer assim. Uma coisa como se fosse tudo quebrado, aqui. E tal, no chão. Assim. Água, eu preciso de muita água. Água, já que... Já que fala que tem água, então vai ter água. Muuuutta pouquinho água, velho. Eu vou ter que fazer uma paredona, assim, ó. Pra botar a água descendo, tá ligado? Depois eu quebro. Não, não vai ficar... Não vai ficar tão bom, né? Porque vai ficar... Estranheixos. Peraí, daqui. Vamos subir aqui uma torre. Ahn, aqui. Vamos colocar isso aqui. Encher de água, mano. Encher. Vamos colocar aqui. Vamos encher água de água aqui. A parada toda, galera. Já que vai ter um monte de água. Vai ter água caindo pra todo canto e tal. Isso aqui é água. Nossa, que merda, mãe. Mãe. Meu Deus do céu. Seu louco, tio. Já que é água que tem, vai ter água com muita água. São explosões também tem que ter, né? Meteoros caindo. Obsidian. Precisa obsidian. Aqui, ó. O fim do ano vai ser bem louco, mano. É bem empolgante. Vamos fazer aqui uma parada quadrada. Tem que chamar Minecraft, né? Colocar uns efeitos aqui de explosão. Ahn, efeitos. Explosão. Vamos ativar minhas partículas, que elas já estão ativadas. Limítios. Onf. Aí, reduzido. Tá bom ter minha PC bom, né? Minha PC não é bom. Então, vamos colocar aqui. Explosão enorme. Meciso, quero enorme. Vamos colocar aqui mais uma explosão enorme. Vamos lá. Aqui é o fim do mundo. Lavo mais meteoro aqui, ó. Meteoros caindo aqui. Tá desgraçado. Se desgraçado, mano. E aqui, ó. Aqui é o fim do mundo. Nossa. Galera, vocês já pensaram como seria o fim do mundo? Deve ser bem... Ia ser bem louco, será? Comenta aí, galera. Comenta aí. Eu quero saber o que vocês achavam. O que vocês acham, como vai ser o fim do mundo? Quando vai ser o fim do mundo? O que vocês acham daquelas pessoas que falam que o fim do mundo vai ser tal que dia? Tal que dia não. Que dia vai ser e tal. Porque é interessante vocês comentarem isso, tá? Nossa, não é tão interessante, mas é bem legal. Comenta aí, tá? Pra eu quero saber a opinião de vocês. Vamos colocar fogo aqui. Nossa, tá uma razão. Tá meio louco isso aqui, né? Vamos colocar fogo aqui. Já tem um meteoro caindo em nossos direcionais. Então, eu tenho que colocar fogo, lavas. E água, né, mano? Água aqui vai ter mais. Quem fala que vai ter um tsunami, então aqui tá o tsunami. Viva aí o tsunami, tá? Porque vocês querem água, tomem água. Tomem água, seus desgraçados. Eu vou fazer aqui uma parada de água ali, assim. E taca ali água, mano. Taca água, taca água, 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 água. Vamos fazer tudo isso aqui, água, mano. Água. Água. Já que tem um tsunami de água, vai ter água. Então, é o fim do mundo, o meu fim do mundo. BR, tá ligado, galera? Nossa, não. Eu tô ligado que eu já vou perder isso aqui, tá? Eu tô ligado que eu vou perder 10 segundos. Caralho, não tá lava aqui também. E pronto. Tá pronto o meu fim do mundo. Meu fim do mundo. Que bosta, mano. Que bosta. Nossa. E eu acabo tirando é pinto de tudo. Lendo. É, o meu tá bem melhor. Meteorica ainda e tal. Cara, dá um mais ou menos pra você. Porque esse é o fim do mundo, na minha opinião, também deve ser. Não vai ser tanto assim, então... Ruim, ruim. Ruim, tá? Mas ganha alguma coisa boa. Tá, cara? Então, vamos ver. Nossa, esse mundo também não. É lava, é água, é fogo. Não, cara. Cara, consiste em uma coisa. Se você quer botar aí... Não, eu também coloquei. Não, eu também. Ruim, tá? Ruim. Porque você fez umas coisas aqui meio estranhas. Não vai ter o bebê. Então... Não tá tão bom. Não tá tão bonzinho. Tá de sacanagem com a minha, cara? Que que é isso, mano? Péssimo. Tá, cara? Péssimo. Que eu não tô entendendo é nada. Eu acho que a maioria das pessoas não entenderam o que é pra ser isso aqui. Ó, o galera tá colocando... The fuck, meu Deus do céu. Não, velho. Eu falo que minhas coisas são ruins, meus desenhos são ruins. Mas, olha... Ruim. Não tá tão... Tá... Aqui é uma casa... Buraco negro. Buraco negro. Ele considerou isso aqui como buraco negro. Nossa. Cara, melhora a sua imaginação, tá? Porque isso aí não tem nada a ver. Quando eu penso que o meu é... Nossa. Aí, gostei dessa barra da árvore, tá? Só por causa disso eu vou dar um... Mais um menos, tá? Só por causa dessa barra da árvore eu vou dar mais um menos. Que eu posso ter um preto e tal. Nossa. Mas tá bem louco, tá? Galera, eu tô usando uma textura aqui. Tá bem legal. Não, aí coloca... Fim do mundo, o cara faz o fim. Legal, cara. Eu não sei nem como eu não vou dar essa textura. É a Hello Melon Pack, tá? Eu fiz um vídeo dela aí no canal. Foi o primeiro vídeo de textura aí no canal. Então, se você não viu, passa lá. Tá bem legal. Duas texturas super legais aí, tá? Recomendo vocês. Veio aí que não tá tanto leg. E no meu último vídeo de Bird Bad tava um legaço. Mas agora não tá leg. Ruim, tá, cara? Porque não tá... Tá muito bonitinho pra ser o fim do mundo. Tá muito bonito pra ser o fim do mundo. Então, seja menos, tá? Falta muita pesquinha ainda. Nossa, que demora. Cara, é de uma zozinha, velho. Vai cada desenho pior que a... Bizinha, construção pior que a outra. Também não, né? Ficou a obzinha aqui. Deixa eu ir lá. Se você colocasse água, ficava bem maneirinho, tá? Mas que complica, complica, né? Cara... Olha o nosso. Olha o nosso. Não, o nosso é o breque da favela, né, mano? Já dá um... Incrível, né, parça? Incrível. Incrível. Eu, hein? E o cara falou que me banir pro seu vídeo. Você louco cachoeira. Eu só fico em quinto lugar nessa desgraça. Eu, porque eu nunca fico, nem primeiro, nem segundo. Quinto lugar novamente. Jesus Cristo. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Se você não for inscrito, compartilhem nas redes sociais. Seguem no Twitter e Instagram. E, galera, só um aviso, tá? O canal, como chegou no canal, eu ainda não postei o especial. Mas vai vir um especial bem legal aí pra vocês, tá? Vai demorar um pouco esse especial. Porque eu tô preparando uma coisa bem legal pra ficar bem marcada, tá? Então, aguardem aí o especial de 1K, beleza? Nossa, eu tô no sinto mar. Que bonito. O sinto de um mar de um Insta AMG, meu. Mas, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Se vocês não foram inscritos, compartilhem nas redes sociais. Seguem no Twitter e Instagram. E curtem nossa fanpage. E é isso, galera. Valeu, falou e... Fui!